A rivalidade construída por Corinthians e Internacional nos últimos anos se estende até as categorias de base. Léo Jabá lembrou de confrontos acirrados diante do Colorado que viveu antes de subir ao profissional. Dudu pode atingir uma marca histórica pelo Palmeiras muito em breve, já que o jogador está a apenas dois gols e se tornar um dos dez maiores goleadores do Verdão no século XXI. A boa fase e os gols marcados neste início de ano animam Thiago Mendes, que além de elogiar o técnico Rogério Senne, revelou sonhar com uma chance na seleção brasileira. A ressaca pela eliminação no Campeonato Paulista deixará o Santos de folga nesta terça-feira. Na próxima quarta, o Peixe se reapresenta, já focado no compromisso pela Copa Libertadores. Eu sou Leandro Criscolo e essas e outras notícias você vê aqui, na gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos.